Fala aí pessoal, beleza? A saga continua daquele Playstation 3, tá? Fiz o que eu tinha que fazer na linha de 12V ali, tá? Eu já testei aqui, vou testar de novo pra vocês. Porém agora, o bichinho liga, mantém ligado normal, tá? Só que sem imagem, não dá imagem. Provavelmente o cara mexeu na parte de seia HDMI, alguma coisa do tipo também. Vou ligar aqui pra vocês verem e já vou segurar pra fazer a reconfiguração de vídeo, tá? Liguei, pressionando ainda pra fazer a reconfiguração de vídeo. Percebe que ele não desligou. Pronto. Cuidado, olha lá a luzinha do HD, tá piscando, normal, tá? Ou seja, esse game tá iniciando. Ó, cooler ligado. Mantém ligado, tudo certo com o game, com a linha de 12V que eu fiz o reparo ali. Mas lá, ó, sem imagem nenhuma. Não dá imagem. Nem sinal nenhum, tá? Depois que eu refiz toda a linha de 12V, eu testei ele, ele ligou e desligou de novo. Eu fui ver, tava faltando mais um fuse na placa, que eu não tinha percebido ainda. E a saga continua, né? Agora eu vou ver lá a parte de HDMI, o que que tá acontecendo. Complicado, né? O cara suja a placa tudo com aquilo. Tenta consertar na sorte, sai arrancando componente pra caramba. Arrancou todos os capacitores cerâmicos, arrancou tudo lá. Eu vou desligar aqui pra ele não aquecer. Porque eu mantive só a pasta térmica que tava nos dissipadores. Eu não cheguei a colocar uma pasta térmica nova, porque eu queria só testar, né? Mas então o cara arrancou todos os capacitores cerâmicos que tinha ali na linha de 12V. Arrancou o fusível da linha de 12V. Consegui reparar tudo isso, tá? E ainda assim agora ele não dá imagem. Ou seja, eu vou ter que ir lá dar uma olhada no HDMI pra ver se o cara não arrancou nada lá também. No setor de HDMI. É isso aí. É complicado. É a saga. A saga continua. Mas aqui, né? O nosso primeiro reparo já deu boa. Já não desligou mais. Manteve ligado. A luz do HD pisca. Eu percebo que ele inicia o sistema. Se eu olhar aqui por trás no ótico, também ele acende a luz do ótico. Isso me indica que o sistema subiu, tá? Só não tá me dando imagem. Então eu vou ter que ver lá a parte de HDMI. Vamos continuar. Fala, pessoal. Aí, ó. Voltei aqui. Já tô com ele ligado. Cooler aqui girando, né? E agora sim, ó. Agora ele já reconheceu aqui. O CI HDMI tava mal soldado. Foi mexido em mal soldado. Por isso que ele não deu imagem antes. Ou seja, esse game eu tive que fazer uma boa lavagem na placa. Só pra poder começar a trabalhar. Né? Encontrar o curto que era relativamente fácil, né? Como eu mostro pra vocês lá no conteúdo. É simples. É só seguir a lógica que não tem erro. Encontrei o curto. Fui ligar ele aqui. Fui fazer um teste. Ele ligou e desligou de novo. Aí abri de novo pra ver. Tava faltando um dos fusíveis da placa. Recoloquei, né? Tirei de outra placa. Recoloquei o fusível. O game ligou. Manteve ligado. Que foi o teste que a gente fez antes aqui. Porém, não dava imagem, né? Aí fui ver. O CI tava totalmente mal soldado, tá? Foi mexido. E não conseguiram soldar direito o CI. O CI tava bom, tá? É o mesmo CI. Mas ele tava mal soldado, né? Retirei ele. Refiz a ressolda. E tá aí, ó. Tá? Bonitão já. Com imagem na tela. Agora vai, né? Ó, tá vendo? Como dá reparo. O que me deu muito mais trabalho aqui. Foi o que a pessoa mexeu sem saber mexer. Que eu tive que refazer. Do que o reparo em si, né? O reparo em si seria somente. Encontrar o componente em curto. E fazer e realizar a troca do componente em curto. Nesse caso, me deu muito mais trabalho. Porque eu tive que lavar essa placa pra tirar aquela nhá que tava. Deixar de um dia pro outro na estufa pra desumidificar, né? Aí sim, encontrar o componente defeituoso como eu fiz hoje. Depois disso tudo, fui testar sem imagem. Porque mexeram no CI e não souberam soldar. Ou seja, eu tive que encontrar o curto. Lavar a placa. Recolocar componentes que foram retirados. E ressoldar a CI e HDMI. Certo? É. Seria somente encontrar curto e trocar o componente, né? É assim. É assim. Às vezes um pouquinho de conhecimento ajuda, né? Só seguir a lógica. O pessoal, às vezes, começa a mexer com o game e se desespera. Que é tentar encontrar o defeito na sorte. E isso aqui não é roleta russa, gente. Isso aqui tu precisa de um conhecimento. Seguir uma lógica, um raciocínio lógico. Não é difícil, mas tu tem que dar uma olhadinha. Tem que ter um conhecimento básico pra você poder fazer, né? Então, é muito simples desde que você não se desespere e de que você tenha um raciocínio lógico. Certo? Então tá, pessoal. Isso aí, ó. Terminado aqui a saga desse Playstation 3. Eu vou desligar ele aqui porque eu tô só com a pasta térmica aqui do... Que tava no dissipador. Percebe que ele já tá aquecendo, ó. Tá acelerando o cooler. Então eu vou desligar agora porque agora essa placa aqui eu vou desmontar de novo. Ela vai pra uma segunda lavagem agora. Tá? Agora depois de feito o reparo vai pra uma segunda lavagem. Vai pra estufa de novo. E aí sim, né? Vou aplicar a pasta térmica bonitinho. Tudo bonitinho. Montar ele. Deixar ele prontinho pro cliente. É isso aí. Viu? Não tem segredo. É só seguir a lógica. Só seguir a lógica e não se desesperar que dá tudo certo. Valeu!